James Lina Amigo de todos Citoi Music, recém de novidade Ouve meu amor Eu sei que é difícil de aguentar Mas te peço por favor Pra te acalmar Que dias melhores virão Eu sei que tens olhado Como as outras têm vivido Também tens cobiçado O que as outras têm tido Eu sei que te perguntas Quando será a minha vez? Quando será? Meu amor Acredita que um dia É só teres paciência amor É só teres paciência Por favor Acredita que um dia Nossa história vai mudar É só ter ispacência amor, é só ter ispacência Eu sei que tens olhado como as outras têm vivido Também tens cobiçado o que as outras têm tido Eu sei que te perguntas quando será a minha vez, quando será Meu amor, acredita que um dia Nossa história vai mudar É só ter ispacência amor, é só ter ispacência Por favor, acredita que um dia Nossa história vai mudar É só ter ispacência amor, é só ter ispacência Oh 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 um dia, nossa história vai mudar. É só teres paciência, amor, é só teres paciência. Por favor, acredita que um dia, nossa história vai mudar. É só teres paciência, amor, é só teres paciência.